Música, dança, diversão, ingredientes indispensáveis para um bom carnaval. Mas para este pessoal aí, não é necessário fantasias ou bebidas. Basta uma bíblia ao carnaval com Cristo. Cerca de mil pessoas reunidas em um carnaval diferente. A festa aqui começou no sábado e só vai terminar na terça-feira. Quatro dias de oração, palestras e muita alegria. Evandro é missionário, veio de São Paulo só para pregar no retiro. É uma alegria muito grande poder trazer essa palavra do bom pastor. Essa igreja reunida decide estar aos pés do Senhor para ouvir a voz do mestre como o bom pastor. Voltar ao aprisco para poder experimentar essa graça que somente o Senhor pode nos dar. À frente do retiro está Igor, jovem que trocou o carnaval do mundo por uma festa cristã. É uma experiência assim de resgate de valores que andavam esquecidos, de princípios. As pessoas que estão aqui, elas entenderam que é possível elas usarem esses dias, que são dias em que elas não trabalham, não estudam, para fazer uma experiência diferente, com sua família, com amigos, sem deixarem em razão disso de se divertirem também. Aqui, todos que estão aqui, eu tenho certeza que estão se divertindo. Ricardo já brincou muitos carnavais na rua. Diversão que, para ele, se tornava vazia quando a festa acabava. Hoje, na igreja, está bem mais feliz. Pulava o carnaval, aquela euforia dos cinco dias de carnaval. A gente bebia muito, se divertia, ficava com muitas garotas. Só que depois, quando o carnaval acabava, era um vazio, era uma depressão. Hoje, graças a Deus, o carnaval com Cristo é um carnaval que deixa a gente cheio de paz, de alegria e de satisfação. O carnaval com Cristo, também uma ótima opção para aqueles que não gostam da badalação da festa. É uma festa pagã. E eu aprendi, assim, que a gente deve celebrar a vida de forma saudável. Eu não posso buscar celebrar uma coisa que me leva ao desequilíbrio, né? O excesso da bebida, até me expor como um produto sexual, que é o que explora muito dentro do carnaval. Se fosse uma coisa só, uma celebração, uma coisa saudável, de as pessoas buscassem viver de forma saudável, eu com certeza estaria lá, né? Mas a minha vida é estar com Deus. Aqui tem diversão para todas as idades. Alegria que atraiu Débora para mais um carnaval com Cristo. Tem música, tem louvor, tem dança, a gente ri, compartilha, toma tereré, faz brincadeira um com os outros. É assim, é o nosso carnaval.